Ê Brasil! Olha eu pagando a promessa aqui, adoro! A roupa feita com a casca da banana. A sainha de franja, só na frente porque eu não tenho muita casca de banana para fazer. Mas eu revesti todo o meu biquíni de casca de banana. O brinco é casca de banana. Eita nóis! Olha só! Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de fruta e deixá-los em contato com o hotel. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estaletas.